Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer o solo da canção Porque Ele Viva e Dava Cristão. E se você gostar, curte o vídeo aí pra ajudar o canal, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve aí e Deus te abençoe. Vamos pro vídeo? Se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí